Desde muito novo eu trabalho, e sempre que eu queria alguma coisa, eu ia à luta, porque a vida não me deu pai rico, só me deu a capacidade de lutar e ser um homem de fibra. A gente sabe como é ganhar o dinheiro suado no dia a dia, mas na hora de investir, eu também aprendi que o melhor investimento é aquele que a gente conquista. Consórcio Yamaha Pitstop, o jeito mais simples e descomplicado de adquirir sua moto, o investimento certo para o seu dinheiro.